Essa vida tá ficando fácil Ok, é o Quartz Oi, quanto tempo nós não se fala Espero que cê esteja bem Eu vi que cê mudou Percebi o cabelo e a unha também E eu fiquei rico, né? Isso que eu não te contei Depois daquele nosso caso Foquei em mim E hoje eu tô assim Muito dinheiro na conta do homem Nem parece que é a mesma pessoa de uns anos atrás Que tava suando no busão Antes de chegar no trampo Que tava acordando cinco horas Pra levantar uma grana Pra um dia não precisa passar por isso E viver como eu quero É difícil saber a hora de brilhar Mas ela vai chegar Só, só não posso deixar minha cabeça cair Eu preciso tentar Eu vou me levantar Eu vou me dedicar Porque eu tenho tantos sonhos pra viver Que agora eu vou ter que falar É fato que eu quero ter uma influência É fato que eu quero fazer isso virar Mas ainda sigo mantendo minha essência Porque é foda sair do lugar Lembro quando eu tava na minha bicicleta Pensando em quando isso ia mudar Eu peço pra Deus pra isso dar certo Porque eu preciso fazer isso virar Vou fazer isso virar Mano, eu juro, tô fazendo de tudo Tô plantando a semente no trap Pra depois eu poder colher os frutos Eu tô dando o gás no trampo Só agora que eles tão me notando A joia mais bonita, polida, mantida, escondida por trás de um ego Não vale chato Eu levanto o processo, mas isso é um caos que gera mudança Se é pro bem, se é pro mal eu não sei Onde eu piso descalço eu limpo minhas mágoas E me brindo Pois eu sei que nunca tô sozinho Traço tudo com amor sem pensar no retorno Trap, foi assim que eu consolidei meu nome na rua Valorizo toda batalha e todo sacrifício Sempre isso, foi difícil Mas não me perdi pelo caminho Eu não posso mudar minha maneira De pensar por conta desses caras Várias vezes já me vi perdido Mas eu nunca precisei de um mapa São vários olhares e vários lugares e vários defeitos Eu sei que você me entende Eu sei que isso é verdade Várias crises na minha vida Mas nunca liguei pra dificuldade Eles comentam meu nome na rua É o C7 que sempre barulha Por isso mesmo a culpa não é sua Que eu enriqueci no ano Fim de semana eu só tô com meus mano Mas eu olho pra trás E agradeço Trap 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 Trap